Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vlog aqui do canal, não vou nem falar vídeo Porque isso aqui é basicamente um vlog, tá? Hoje vocês vão me acompanhar um pouco aí nas minhas aventuras diárias, tá? Inclusive, a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é o Ted, olha lá Ele não tá me vendo, então eu tô aproveitando pra filmar Ih, me viu Ó, vocês tão percebendo? Deixa eu abrir aqui e mostrar pra vocês Olha, quando abre ele já vem correndo, velho Ei, ei, o que você... Ted, não pode comer Olha isso, é plástico Mike, vem cá, filho Gente, vocês lembram do Mike? Vocês nunca esqueceram do Mike, né? E do Ted, Ted? Vem cá, meu amor Olha o Ted aí, gente Esse é o Ted Meu Deus do céu Ele não para, velho Ó, meu Deus, o Mike com a bolinha na boca, gente Que bonitinho Ô, sinceramente, esses cachorros são as figuras Ai, meu Deus do céu Ó, hoje eu vou fazer o seguinte Hoje eu tenho que resolver algumas coisas que eu não vou mostrar pra vocês É algumas coisas bem chatas Eu vou mostrar as coisas legais Coisas de gravação, coisas que eu tenho, inclusive, aqui lá na casa, na Mansão Elo Pra resolver algumas coisas Então, vou levar vocês junto comigo Inclusive, quem vai comigo também Oi É a Marina E aí, Nina E aí, gente, beleza? Preparados? Tá preparado? Pra mais um vídeo? Você viu que já tá ali latindo Já tá rolando uma movuca aqui em casa, né? É, galera Enfim, deixa eu me levantar Olha isso Olha quem que apareceu aqui com a bolinha na boca Você quer que eu jogue a bolinha pra você? Então vai buscar lá fora, ó Vai lá buscar, vai Lá fora Não, é lá fora Meu Deus do céu Ele tá achando que tá na minha... Ai Para, menino Para Enfim, gente Vamos lá, então Resolver essas coisas E aí, no caminho Eu vou conversando com vocês A gente vai se divertindo A gente vai fazendo alguma coisa, né? Às vezes a gente passa até no drive-thru Você quer? Eu topo, hein? Eu topo demais Vamos lá, então Rolando o que a gente vai arrumar Minha conta Eu paro tudo Gente, seguinte Eu e a Marina A gente resolveu dar um rolé E a gente pensou o seguinte Tem alguns vendedores, né? De ambulantes aí Que às vezes, pô, ficam embaixo desse sol quente E às vezes não tem nem hora pra voltar pra casa, né Marina? É, fica aqui o dia inteiro Enquanto conseguir dinheiro Não pode ir pra casa Quanto não vender tudo que tiver E olha lá Porque às vezes eles têm que voltar pra casa Até sem vender tudo O que eu tô pensando em fazer? Que tal a gente chegar em um desses vendedores ambulantes E comprar tudo que ele tiver? Tudo? Tudo, tudo Todos os produtos que ele tiver vendendo a gente compra Que isso, nós não dá o dia de folga pro cara Assim, se ele for esperto Ele pega o dinheiro Compra mais produtos E vende, né? E continua vendendo no dia Aí ele lucra Aí ele lucra o dobro do que ele ia lucrar Eu poderia muito bem pegar E simplesmente parar e perguntar Quanto tem de produto aí? Ele fala, sei lá Tantos reais Aí eu dou o dinheiro e deixo o produto com ele Só que aí seria uma doação normal, né? Eu quero fazer uns vídeos ainda Fazendo algumas doações Pra incentivar a galera e tudo mais Mas Eu queria, sei lá Fazer dessa vez Comprar tudo do vendedor de rua Pra ele assustar positivamente Mas o cara vai ficar feliz de um jeito Como será que ele vai reagir, hein? Vou te falar que eu tô ansiosa pra ver Vai ser bonito, viu? Vamos, vamos, vamos Nós já estamos chegando aqui Em um sinal Será que vai ter algum vendedor de rua aqui? Tem um carrinho ali, ó É, tem um carrinho Ah, mas o O sinal não vai dar tempo da gente É, eu acho que a gente tá muito atrás E aí a gente estando muito atrás Até o cara chegar aqui não vai dar tempo E vai parar o trânsito todinho É, e vai parar o trânsito todinho Todinho Mas é o seguinte Vamos continuar procurando Quando a gente achar a gente volta com vocês Galera, é o seguinte A gente, sem querer Achou um congestionamento Que a gente tá parado no trânsito, ó Esses trânsitos Pra quem não sabe É onde mais tem vendedor ambulante, né? Porque eles aproveitam que os carros estão parados Tem uma grande quantidade de carros Então eles vão e começam já A procurar pessoas pra vender Então é o seguinte Vamos esperar algum vendedor vir até nós Quando eles vierem até nós A gente vai perguntar pra ele O que que ele tá vendendo e tudo mais E vamos comprar tudo que tiver na mão dele Vamos ver se vai vir algum vendedor ambulante aqui, né? Porque, pelo visto, o trânsito já tá andando E não veio nenhum até agora Mas, enfim O primeiro vendedor ambulante que parar A gente vai comprar tudo que tá na mão dele Vai assustar demais, viu? Ó, já tô vendo um daqui Será? Se o sinal parar, a gente... Ó, parou Mina, faça o seguinte Já chama aí O que que você tá vendendo aí? É batata e... 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 e água? Ó, Miguel, quanto que dá tudo isso aí? Tudo Isso aqui? É, quanto que dá aí? Quanto que é cada um? 40 Tudo, né? É 2 reais cada um Sobe aí, deixa eu ver quanto tem aí Tem 10 reais, 10 de cada aqui, ó Então, 40 50 reais aqui, ó Aqui, ó Amplo, ó Te dá 70 Fechou Já dá? Aí, ó Vai pegar tudo Tudo, tudo Aí, ó Deu? 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 Dinheiro? Deu? Deu Ah, é, Miguel Deixa a atenção aí, migal Falou, migal Obrigado, viu? Bom dia pro senhor Ele ficou feliz demais, Nina E olha isso daqui, gente Tem coisa pra caramba Caraca, tem muita coisa Ele saiu pulando, você viu lá atrás? Aham Caraca, ou Eu gostei Deu gosto, não deu? Eu acho que dá pra fazer com mais uma pessoa Vamos fazer com mais uma pessoa? Vamos Eu gostei de ajudar, velho Eu gostei demais É muito... gente, ajudem É bom, tanto pra quem tá recebendo Quanto pra quem tá ajudando Pra quem tá ajudando Dá uma sensação gostosa Só que a gente pode fazer também O que? Sabe esses moços que tão no sinal? Eles devem tá morrendo sede A gente podia dar uma água pra eles, né? É verdade Olha esse aí, olha esse aí Esse aí tá vendendo, né? Vamos ver, vamos ver Amigão, tudo bom? Quanto tá cada um aí? Aqui dois Dois? É, amigão Me dá tudo, hein? Aí, ó É Água também Tá bem? Aí, ó Deu? Aí, falou Obrigadão, viu? Aí, ó, Nina Mais uma pessoa que ficou feliz Esse aí tinha menos coisa na mão, né? Mas você vê que a gente tá ajudando Porque todos eles ficam extremamente felizes Caraca, velho Eu tô amando fazer isso Agora vamos continuar, velho Vamos continuar Vamos ver se a gente acha mais um Dá mais um? Mais um Vamos mais um Então vamos mais um Tô querendo ajudar mais uma pessoa Tô gastando muito dinheiro Mas vamos ajudar mais uma pessoa É, por um bom motivo É por uma boa causa Galera, seguinte A gente vai parar no sinal aqui Olha ali Dá pra ver daqui, ó Mostra daqui Tem um cara ali, ó Olha que bonitinho Ele tá fazendo malabarismo Tá vendo? Olha, tem um vendedor aqui de água Vamos ver quanto que é água dele Tudo bom? Quanto que é água aí? Dois Dois? Isso Você me dá duas? Sim, senhor Aí, ó Obrigado, meu amor Obrigado, viu? Nada, agradecer Olha o que é que tá troco Obrigado Vamos lá, vamos chamar o cara do malabarismo Amigão, você quer uma água aí? Acerta Aí, quer duas? Aí, ó Vamos tirar uma Deixa a atenção Aí, ó Tamo junto, viu? Ô, gatinha, família Pronto Conforme ele não fica hoje Conforme ele não fica, ó Esse aí, galera Vocês viram que a gente não deu dinheiro Por quê? Porque ele não tá vendendo nada Então, assim O intuito dessa ação que a gente tá fazendo É comprar coisa de vendedor de rua Só que como a gente viu ele Ele tava fazendo malabarismo E a gente comprou um monte de coisa De um monte de gente Não custa nada a gente doar os produtos também, né? Então, ele tá fazendo malabarismo Todo suado No sol Debaixo desse calor Às vezes, pô Tá juntando as moedinhas Vai ficar comprando batatinha Água Não Já dei aí duas águas pra ele Dei batatinha pra ele também Se a gente ver mais A gente vai doar mais também, entendeu? Porque a gente compra de um vendedor de rua E distribui pra quem Não tá vendendo nada, né, Marina? Isso aí Vamos lá Vamos ver se a gente acha mais um vendedor de rua Porque pelo menos mais um Eu quero ver como é que vai ser a reação dele Bora Galera, encontramos um aqui Ele tá vendendo, eu acho que bala Não sei Tudo bom? Quanto que é as balinhas aí? Dois reais, amigo Amigão Quanto que dá tudo aí? Dois, quatro, seis, oito, dez, dez, quatro, quatorze Aí, ó Dá tudo aí, meu amor Tudo, chefão? Tudo? Obrigado, amigo Falou Obrigado, viu? Obrigado, amigo Falou, falou Falou Oh, meu Deus do céu Eu amo essas reações Eu amo, eu amo Ele ficou todo feliz, velho Pô, uma coisa tão simples Parar, comprar o negócio Olha aqui Agora estamos cheios de bala também, né? Meu Deus do céu, velho Que sensação gostosa Esse vídeo foi bom de fazer, né? Foi muito bom E começou com outro propósito E do nada a gente começou a ajudar Os vendedores ambulantes Tipo assim, do nada Foi gostoso O que você achou? Tô ansiosa pra fazer o próximo Bom, galera Faz o seguinte Deixa bastante like Apoia esse vídeo aí Se você gostou dessa atitude Se você quer que eu traga outros vídeos fazendo essas coisas Porque querendo ou não Eu tô ajudando Mas, né? Tá saindo dinheiro daqui Então apoia bastante esse vídeo aí Porque, sinceramente Eu quero ajudar muito mais pessoas, tá? Tem muita gente que vai falar Ai, mas por que você não faz isso sem gravar e tudo mais? Primeiro, que gravando A gente consegue propagar esse aprendizado Então a gente consegue influenciar Outras pessoas a fazer o mesmo Faz o seguinte Apoia esse vídeo Compartilha esse vídeo com todo mundo Vamos mostrar Olha ele ali Vamos mostrar como que as pessoas conseguem ficar felizes Como que a gente pode mudar o dia das pessoas Apenas com um ato Porque às vezes, pô 14 reais às vezes Não é muita coisa pra algumas pessoas Mas pra outras É o dia de trabalho, entendeu? Então, apoia esse vídeo Tá bom? É isso, galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Porque já tá ficando muito grande, ó Muito obrigado pra quem assistiu esse vídeo até aqui Não esquece de deixar o like Se inscreve no canal também Se você não for inscrito Pra você não perder nenhum vídeo Que eu tô postando aqui pra vocês Me segue no Instagram também Que é arroba Brenner E é isso, galera Tamo junto Muito obrigado Um beijo E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho